Salve galera, estou tentando passar a Ultimate Custom Night de um jeito ou de outro, mas não estou conseguindo fazer uma pontuação muito grande, não estou conseguindo fazer a pontuação máxima do jogo, porque antes de final galera, é muita coisa para dar conta, afinal são mais de 50 animatronics, e o que são essas técnicas que os vigilantes vivem falando, mas não explicam como é que funciona, eu vou explicar para vocês como é que vocês vão usar elas, e estou até pensando em fazer uma série aqui do jogo, explicando de como, como passar a Ultimate Custom Night. Mas essas mecânicas que eu te falei, muitos jogadores estão usando, mas eles não sabem nem como começar, bom mas vamos para o primeiro lugar de todos, que estão as portas, as portas laterais, as portas da esquerda e da direita, cujos animatos não estão inscritos por lá, são nossos queridos, pré-de-olino, também aqui, os nossos queridos vão ver quem mais entrou pelas portas laterais, estamos aqui também, os nossos queridos, esses aqui até aí, então nós vamos colocar isso agora nesse momento, nós vamos colocar aqui o Nightmare Fredbear, nós vamos colocar aqui também o Mike, o Nightmare Fredbear, eles dois indo, né, a Tina Kautica tem uma mecânica que é bem interessante, eu vou colocar aqui só para explicar para vocês, tem também os nossos queridos, a Rockstar Tica é muito importante, ela é um animatronic bem vacilão, mas a gente dá um palco para ela, sem querer, bom agora eu vou deixar esses animatronics todos aqui, vou explicar para vocês como é que vocês vão servir a desse 100% de eficácia. Galera, o primeiro título é que vocês vão se ligar nas mecânicas do jogo, o que que são as mecânicas do jogo? Eles vão te dar um susto entrando por alguma dessas portas, isso é fato, porém, vocês não sabem quando que eles vão te dar um susto, é isso que nunca voltaram para você, e esse momento do susto, momento do jumpscare, quando que eles vão te dar um jumpscare, é sempre, 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 quando vocês forem levantar o seu monitor, se vocês nunca levantaram o seu monitor, vocês nunca tomam dinheiro para você queira, porém, vocês precisam levantar o seu monitor por causa desse vídeo que vocês estão vendo aqui embaixo, então, vocês fazem vocês, fecham as portas, fecham as portas, fecham as instalação e deu, vocês estão livres, é assim que você livra de todos, todos, todos os animatronics que me dá as portas, por exemplo, se o Nightmare Fredbear, vem por aqui, o Nightmare vem por aqui, não tem problema, eles só vão te dar um susto quando você levantar o seu monitor, ou quando o dedo ficar escuro, é uma opção, mas você não vai deixar ficar tudo escuro, só deixa o momento, se o dedo estiver aqui na porta, o maior momento que você bater a porta na cara dele e levantar a câmera, ele não vai ter mais como te dar um susto, ó, o Fred estava lá, botou as duas portas, o DT já era, não tomei susto nenhum, eu nem olhei a câmera do Fred, eu não estou preocupado em olhar a câmera do Fred, porque não precisa, aí agora vocês estão perguntando, ah, é o Rockstar Tica, Lucas, como é que faz, então, a Rockstar Tica, ela tem um segredinho, né, que aqui é a nossa placa de chão escorregadinho, o que acontece, você não precisa dessa placa para acelerar o Rockstar Tica, é isso que você não sabe, Por exemplo, se a Rockstar Tica estiver aqui, eu colocar isso aqui, só ia fazer ela ir para outro lugar. Porém, se eu fechar a porta, ela vai continuar ali, não vai me dar um noob scare. Eu não preciso colocar isso aqui no lugar onde ele esteja, para ela não me dar um susto. Então, basta eu fechar a porta, é que ela não vai entrar. Ela não vai entrar, porque ela não estiver fechada a porta na cara dela, né? Temos também a Jackautica. A Jackautica, lembra que eu falei que ela tinha uma mecânica interessante? Por exemplo, se a temperatura estiver alta e você usar o ventilador ou a ventilação silica ou a ar-condicionada para baixar a temperatura e você bater as duas portas, ela vai sumir. Mas não adianta você fechar uma porta e desistir a outra e ela não some. O que você tem que fazer é isso aqui, fechar as duas portas de uma vez para ela sumir. É isso que eu vou fazer, ó, baixou a temperatura e já fechou as duas portas. Então, vocês vão fazer isso com a Jackautica, a mesma coisa com os Nightmares, né? Bater a porta na cara deles e a mesma coisa com o Fred, tá tranquilo, tá apavorado, nenhum dele vai te matar. Se você quer ativar o Fred, fecha a porta, abre a câmera dele e ele não vai acabar de te matar. Agora que eu já expliquei como é que vai funcionar as portas, agora é uma técnica que é do duplo, um ventilador frontal, um ventilador frontal que está na sua frente. Vamos colocar todas as armas que estão lá, todos os pontos que estão em função. Inclusive a Mangle, que é a mais, né, a Mangle que está esperando na sua porta, não tem como fechar. Tem aqui a nossa última tica, não é verdade? Tá faltando mais alguém, eu acho. Eu tenho pensão que tá faltando mais alguém aqui. Ah, o Spirit Trap, claro. Vamos lá, aqui sem enrolação, então. Bom deles, na minha noite. Galera, a tática é exatamente a mesma. A tática é exatamente a mesma. Vocês vão simplesmente fechar o duplo de ventilação na hora que vocês vão abrir a câmera. Ah, mas a Mangle, ela continua na frente e tal, ela vai continuar aqui na pontinha. O Hidratica também. Eles não podem passar daquela linha lá, onde tem o laser, tá? Senão vai dar pelo lucro, tem que tomar conta disso, então. Não, tem que tomar conta disso, ó. Fechei, eu vou abrir a câmera. Ó, um já vai bater aqui, já. Aí você vai ver, quando esses dois aqui passarem pra cá, eles vão ficar aqui travados o tempo todo. Não vai acontecer nada, ó. O Hidratica bateu na porta fechada, não vai entrar. Ó, o Hidratica vai entrar, ela vai ficar travada aqui. Ó, entrou o Hidratica. Aqui, ó, ela vai ficar. Ó, o Hidratica também entrou. Ó, o Hidratica também, babado, eu volto. Ó, o Hidratica entrou. Ah, a Hidratica volta, beleza. Mas a Mangle é diferente. Se ela passar pra cá, ela não sai mais dali. Você pode abrir, sim, enquanto você não estiver olhando pro seu monitor. Não tem problema nenhum. Só basta você não olhar pra câmera com o doutor aberto, que os bichos que estão aqui na ponta não vão fazer nada. Ó, por exemplo, ó. Fechando, abri a câmera. Ela tá aqui. Ela vai ficar travada aqui por tempo. Abri de novo. Fechei. Ela continua travada. E não vai entrar no monitor nunca. Tudo que você tem que fazer é fechar isso aí. Mas, galera, se você tiver com os animatronics jogando com os animatronics da ventilação, os animatronics das portas com os dois braços, você tem que fazer isso aqui. Fechar todas as portas, abrir a câmera, se resetar. Voltou pra economizar energia. Esse é o básico. Esse é o básico pra você aprender a jogar o T-20 de Questonite. Mas tudo que você tem que fazer é fechar tudo. Fechar, voltou. Tranquilíssimo. Olha já quantos animatronics você conseguiu dar o Dibri. Só faz isso aí. Mas, galera, esses animatronics que eu ensinei, a Mango E3 é o mais fixo porque ela entra no seu escritório do nada. Bom, esses animatronics aqui, Toy Bonnie, Noitica, Wither Bonnie, não tem mistério. Só basta você colocar a máscara mesmo que eu. Mas não consigo, você tem que ter a lembra em conta e ter atenção. O Golden Friend. Galera, o Golden Friend, ele aparece normalmente quando você levanta o monitor. E você não precisa levantar o monitor de novo pra ele sumir. Agora, você pode colocar a máscara. Como você vai estar no modo 50 a 20, onde toda a levantada de novo pode ser por tal, você vai levantar aí a máscara que eu vou na inflexa aí. Ó, daqui com os minutinhos agravados, porque eu vou avisar o anúncio da ventilação. Daqui, ó, daqui uns 3 segundos, vai vir o anúncio da ventilação. Veio anúncio. Veio anúncio da ventilação. E já botei a máscara imediatamente. Não perde tempo, galera. Já bota a máscara imediatamente pra evitar o Golden Friend. Agora, sobre o Toy, ó. Pra Tica. Se você olhar pro animatronic, ele vai embora mais rápido. Então, se vier a Tica, eu vou querer que a câmera esteja aqui. Se vier o Bonnie, eu vou querer que a câmera esteja aqui. E nemora mais rápido. Eu acho que vai dar, ó. Toy Bonnie. Ela tá... Direita. Quando eles começam embora, já tá feito pra tirar a câmera. Vem aqui, tratando da foto. Se você tem ventilação, eu já botei a máscara. Começando que eu tirei a câmera pro Golden Friend e bora. Ó, Toy Tica, olha pra Tica. No mesmo momento que eu tirei a câmera pro Golden Friend, esse balucão não me pegar, tá bom? O Ender Bunny, ele é uma ameaça mais tranquila, assim. Porque eu vi que ele aparece mais raramente. Ó, tá feito pra tirar a câmera. Tranquilo, né, gente? Essas animações que eu tirei pra vocês todos agora, só pra vocês terem uma noção, gente, de quantos pontos vocês vão fazer só... Vocês vão fazer com esses bichos. Vocês vão fazer mais de 2.600. Vocês vão fazer mais de 2.800. Vocês vão fazer 2.800 pontos só neles. Só nesse bicho. Tá faltando, bicho aqui? Vocês vão fazer mais de 3.000 pontos de graça, galera. É de graça. Das portas, a única coisa que você tem que prestar atenção é a balora. Aí não tem jeito, ela vai te atacar. Se ela tocar a música, senão ela tá prestes a te atacar, sendo que as duas espíritas que estão tomando cuidado com a balora. O meu amigo, quando ele vai jogar no modo 50-20, ele só fecha a porta esquerda e é de cima. O do doco vai jogar no modo 50-20, ele só fecha a porta esquerda e é de cima. O doco vai jogar, eu vou jogar no mesmo, quando o meu amigo vai jogar, é de cima. Quando o meu amigo vai jogar no modo 50-20, ele só fecha a porta esquerda e é de cima. E abre a câmera. E abre o monitor. Eu não consigo entender o lance da Rockstar Tica, porque se você colocar isso aqui, a Rockstar Tica nunca vai aparecer por aqui. Ela só vai aparecer por aqui. E como você vai aparecer na porta esquerda por causa do Freddy, você deixar essa porta aqui, galera. O lance que eu não sei como é que ele se defende no Nightmare, porque o Nightmare vem por aqui. Eu não sei se bate na cara do Nightmare direto. E se tiver alguma coisa que bloqueia o Nightmare, porque no próximo vídeo, eu vou ensinar pra vocês alguns animatórios de nível mais avançado, nível médio, que vocês vão precisar bloquear realmente. Então esse vídeo, galera, espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal e deixe-se para os seus vídeos. Tchau!